Aqui é o chão do Pantil Chico, a feijoada já está pronta, a comidinha quentinha feita na hora, aqui está a carne, aqui está a farofa, a mandioca, o macarrão, a saladinha está aqui, bem distribuída. Estamos aqui aguardando todo mundo e o preço é bom, a qualidade é boa, estamos aqui aguardando todo mundo.